A Prefeitura do Rio de Janeiro não foi notificada até agora sobre o pedido de suspensão do processo de licitação envolvendo o novo autódromo da cidade. Em áudio e vídeo, Marcela Lorenzetto. O Ministério Público Federal pediu a suspensão da licitação do novo autódromo do Rio de Janeiro por causa do impacto ambiental. Na ação civil pública movida contra o município, o MPF pede a interrupção dos trâmites até que um estudo seja apresentado e aprovado. O projeto prevê a construção do novo autódromo no local conhecido como Floresta de Cambuatá, em Deodoro, na zona oeste do Rio. De acordo com o procurador Renato Machado, sem o documento sobre o impacto ambiental, não é possível realizar qualquer intervenção. Aquela área é uma floresta que tem uma certa relevância. É um dos últimos fragmentos que tem de Mata Atlântica em área plana aqui dentro da cidade. As informações que a gente tem de ONGs e do Jardim Botânico, que já fez algumas pesquisas ali, é de que ali abriga algumas espécies em extinção, tanto de animais quanto algumas árvores em risco de extinção. Então tem que ser feito o estudo de impacto ambiental. Para o procurador é preciso ficar claro quem vai fazer o estudo de impacto ambiental. O próprio município ou a empresa responsável pela concessão. A construção do novo autódromo do Rio conta com o apoio do presidente da República. No começo do mês, Jair Bolsonaro assinou um termo de cooperação com o governador do Rio, Wilson Witzel, e com o prefeito Marcelo Crivella, prevendo a realização de eventos do automobilismo no novo local. Por ocasião da Fórmula 1 do ano que vem, ela será realizada no Brasil e, no caso, no Rio de Janeiro. Desde 1990, o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 ocorre no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na ação contra a cidade do Rio de Janeiro, o Ministério Público indicou alguns locais que poderiam abrigar o novo autódromo do Rio sem ter que devastar a vegetação da floresta de Camboatá. Por telefone, a prefeitura declarou que não foi notificada oficialmente sobre o pedido do MPF. Informou ainda que apenas uma empresa, a Rio Motors, apresentou proposta para a construção do empreendimento. De acordo com a prefeitura, o projeto está sendo analisado e a expectativa é de anunciar o resultado da concessão nos próximos dias. Será que essa concessão sai, professor? É, a questão é que isso é algo inútil, né? Tanta coisa importante no Rio de Janeiro, um Estado caótico, dominado pelo crime organizado, com territórios sob controle do crime organizado, que o Estado não detém o controle territorial, por incrível que pareça. Governador que voa de helicóptero e vai atirando no que vê, atirou numa tenda onde era justamente um culto evangélico. Um negócio assim inacreditável, é o caos. Agora, e lembrar que a cidade já teve em 2007, Pan-Americano, 2014, Copa do Mundo, 2016, Olimpíada. Ainda vai ter mais o empreendimento que vai entrar no fim sempre, vai acabar entrando recursos públicos de uma forma ou de outra, especialmente recursos federais, um Estado falido. Mas se esmou de querer construir um autódromo em Deodoro, onde, como já foi exposto, é uma área de preservação ambiental, e também que o Exército utilizou durante décadas, tem minas enterradas que não se sabe aonde. Então, é um circuito de Fórmula 1 minado. Vai ser super bacana. Eu até sugeri que parece aquela corrida maluca. Lembra aquele velho desenho animado? Tem a Penélope Charmosa, eu não sei quem é o Kid Vigarista. O Kid Vigarista são vários no Rio. O governador pode ser o Kid Vigarista, esse pode ser o anterior, o Pesão, e o anterior, o Cabral. Seria o trio de Vigaristas, né? É uma coisa, assim, inacreditável. E o presidente da República, desinformado, sem assessoria, foi numa cerimônia pública e disse que o grande prêmio de 2020 seria realizado no Rio de Janeiro, onde não tem sequer o autódromo e tem esses pequenos problemas legais. E São Paulo respondeu imediatamente, que não é uma briga regional, que é um contrato. E o único circuito certificado de Fórmula 1 na América do Sul é Interlagos, o único. E que é um contrato que em 2020 será aqui realizada a prova e negociações para a extensão desse contrato. Quer dizer, foi um banzé o que mostra a absoluta desorganização, a falta de planejamento, a falta de compostura, que é uma coisa que o Brasil precisa ter compostura no exercício de funções públicas. Olha, a gente dá uma olhadinha para o nosso passado. Nós tivemos inúmeros e brilhantes homens públicos que tinham compostura. No momento, a gente procura compostura com uma lupa e tem dificuldade de encontrar.